E aí meus amigos, boa tarde, boa tarde, 14 horas 44 minutos 35 graus Continuamos aqui na BR 153 Beleza gente? Estado de São Paulo né? KM322 Tchau 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 Perímetro urbano Marília KM323 Jardim Santa Antonieta Retorno 300 metros Saída 323 então pessoal aqui É Marília Nunca filmei Marília Já passei diversas vezes por aqui Mas nunca Nunca registrei A cidade de Marília M324 Seasa Distrito Industrial 500 metros Depois Black Trigo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A direita aqui então, ó, saída pra Avenida República. Saída 326, né? E logo à frente, saída 327A, Oriente, Pompeia, Tupã. Saída 327B, Marília, Centro, Retorno. Aqui acessa pra ir ali no atacadão também. Eu falei BR-153, gente, eu não sei se aqui é BR-153, não. Essa chegada aqui, Marília, ali, a gente pega uma alça de acesso ali. Eu não sei se a BR-153, ela começa lá de novo. Acho que aqui é isso, ó, 294. SP-294, gente, tá. Beleza? Desculpando aí o engano. A gente vai pegar um 5.3 lá na frente de novo. Echaporã 42, Assis 74, Bauru 108. Saída 456, Jardim Olinda, Jardim América, 500 metros. Saída 456, Jardim América, 500 metros. Saída 455, Jardim América, Jardim Virgínia, Retorno a 500 metros. É, gente, deu uma cochiladinha ali de uns 10 minutos ali após o almoço. A gente almoçou aqui quase na chegada de Marília, né, no restaurante que tem ali. Na beiradinha da pista ali. Muito bom de parar ali. Comida boa. Pessoal educado. Pessoal gente boa. Aí eu dei uma cochiladinha, tomei um banho, né, ali tem chuveiro, tudo. Tomei um banhozinho e agora estamos indo aqui devagarinho, gente. Vamos ver até onde a gente consegue ir hoje, né, porque a minha ideia, como eu parei ali uma hora da tarde, a minha ideia era sair às duas, né. Hoje a gente parou um pouco mais tarde, porque de Rio Preto pra cá não tem muito posto pra parar, né. Aí, parei uma hora da tarde, já parei tarde pra almoçar. Fui sair às duas, a GR ali desbloqueou o caminhão, era mais de duas e meia, gente. Aí, atrasa, né, um pouco aí a viajada. Mas também tudo certo, né. Vamos ter paciência aí, vamos com tranquilidade que vai dar certo. Vamos ver aí um lugar que a gente vai ver um lugar que a gente vai pernoitar hoje, né. Não sei se eu vou conseguir ir até Castro, né, eu queria ir até lá, mas eu não sei se eu vou dar conta de ir até lá, não. É questão do horário, né. Aí o povo da AFA, a Aurora, a AFA saiu lá de Chapecó. Santa Catarina. E aí, gente, estamos em Marília, queria ter filmado aqui também na vinda, não foi possível, né, minha gente. Agora estamos filmando aí na volta, na Cinti Dulce. Essa rodovia aqui tem Wi-Fi, gente. Esqueci de comentar com vocês, essa rodovia aqui, 294. A maioria dos postes aqui na beira da rodovia tem Wi-Fi. Se conectar um, vai conectando o outro, né. É assim, e assim vai. Se não me engano, é até a CIS. Que ela vai assim, depois pra frente eu não me lembro. Se não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Saída 453B, Marília, Avenida Saudade. Se não me engano, eu não me engano. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Aqui a gente vai, então, pra faixa 1, né, gente. A gente vai sentido São Paulo ali, sentido Ourinhos, né. Lá na frente a gente vai pegar um 5.3. Beleza? Pra ir sentido Londrina, ó. Só ficar na faixa 2, vai sentido Assis ali. Mas não é o caminho que nós vamos fazer, né. Vamos devagarinho, acho que aqui é 40 por hora, isso aí. Ourinhos, Bauru, São Paulo, então. Aqui faixa da esquerda. Vamos lá, Etiapurã, Cis, Londrina, faixa da direita. Vamos devagarinho aqui, nesse acesso. Cuidado com a tensão, né. Rodovia Comandante JR Barros, 294 Leste. Pesado essa saída aqui, hein. E aí, gente. KM-451. KM-451. Universidades, hospital, saída 450A. Saída 450B, Marília, Avenida Saudade. Todo mundo,çao, An Plan, paramoca, Arprogramma, Paribu, Marília, Bujon PS4. Atena, 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 Al pression, Paribu, Marília, Atena, 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 Paul Quelquoro, Queirola. Vamos lá. Vamos lá. Saída 448 Marília, Avenida Presidente Roosevelt. Retorno. Marília, Hospital das Clínicas, a 300 metros. Saída 447. Que pesa, gente. Ai, ai. Pesado. Vamos lá, né? Vamos lá. Pesado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então nós vamos deixar a SP294 e vamos pegar aí a 153 novamente. Beleza, gente? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Início de concessão transbrasiliana. É isso aí, gente. Vamos de volta na 153. Aqui, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São Paulo, Bauru à esquerda. Corinhos em frente. Corinhos em frente. Vamos que vamos. CR153, hein? Mais uma faixa elevada Aqui Aqui à direita o pessoal faz Os testes da Da carteira de motorista Interessante Acho que é a última, hein? Graças a Deus A última faixa elevada Vamos lá, gente Volta um 5.3 então KM258 Vamos lá, gente O KM259 Chegando aqui próximo à Polícia Rodoviária Federal Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Isso aí, gente Vamos lá, vamos lá 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 Isso aí Passamos Marília Agora vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 35 graus 35 graus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Daqui a pouco a gente volta aí Com mais um vídeo Beleza Muito obrigado então A gente volta no próximo vídeo Certo? Certo? Forte abraço Forte abraço Até o próximo vídeo Fui